O All-Stars, temos agora aí Saskaroff jogando de guerreiro contra a Lã, empoderada, vamos nessa! Começa aí o primeiro round, Saskaroff vai chegando no centro da arena já. A Lã vai tentar ali aquele engage, tentou o knockdown ali do alto, não conseguiu nada, knockdown também não vai lá, veio o grab em cima do Saskaroff agora, bugou, como já é de costume, a Lã não consegue prolongar o combo, meu amigo! De 10 grabs da Lã, 9 funcionam, 10 bugam né, é complicado. A Lã teve sua primeira oportunidade, não conseguiu aproveitar por causa ali dos bugs do BDO, tentou mais um grab agora, não achou ninguém, o grab ali lá vem, o grab relampa agora do Saskaroff e o dano chega implacável em cima da Lã, que foi forçada a utilizar o escape. Saskaroff joga a lança ali, não consegue bater, bate no supernado, vai pra cima, tentou o engage ali rápido, o rejudez não vem. Lã por enquanto tá esperando ali a oportunidade. Ativa de lança, defendida pela Lã. Dá pra cima o Saskaroff, tentou o grab ali em linha reta, tomou o grab dele, agora a Lã consegue fazer o combo ali certinho, o grab agora funcionou perfeitamente, a Lã aproveita muito bem, força o Saskaroff a utilizar o escape, tá tudo igual agora. Foi pra cima a Lã, tentou o knockdown, não foi, passou longe, a Lã vai pra cima, tentativa de grab, não foi a rigidez, o grab em cima não vai levantar de jeito nenhum. Vitória aí do Saskaroff, 1x0 pro Guerreiro. A Lã tentou o grab, o Saskaroff passou ali a rigidez antes. Ao que tudo indica, o grab da Lã não tem super armadura, é isso mesmo? Alguém me confirma aí no chat, por favor, o grab da Lã tem ou não tem super armadura? Não tem super armadura, né? Foi o que eu imaginei, a Lã ali tinha iniciado a animação da super armadura, né? Tomou a resistência, tomou a rigidez, então o que faz aí esse grab um tanto perigoso, né? A animação dele é um pouquinho longa no início, pode dar margem aí pra um ataque como esse do Guerreiro, que tem um engage feroz, mais um grab ali da Lã, passou direto, não acertou ninguém. Mais uma tentativa de grab, o Saskaroff vai desviando ali dos ataques por enquanto. A Lã ali recebe agora a lança, defende, rigidez não conecta. Vai pra cima agora, o Saskaroff conseguiu ali a rigidez, mas acabou passando demais ali da conta, foi pro chão, desceu ali no degrau. A Lã não toma o grab e consegue puxar o knockdown e virar aí a brincadeira, forçando o Saskaroff a utilizar o escape. A Lã ali virou e tá com a vantagem agora do round. Foi pra cima, mais uma tentativa de grab, Saskaroff vai pra cima com a espadada, não consegue o knockdown, o grab dele passou direto agora. Uma troca feroz de ataques, por enquanto a Lã vai tomando prejuízo, o ataque dela agora iguala a brincadeira, na verdade o HP desce pra 50% pros dois agora em 40 segundos. Mais uma lança, Saskaroff vai pra cima, tentativa de grab da Lã de novo não conecta. O Saskaroff continua assistindo com a lança, de pouquinho em pouquinho ele vai conectando algumas espadadas ali na Lã, o dano vai entrando, foi pra cima, novamente o Saskaroff continua usando esse engage, tomou o greve agora, lá vem a sequência da Lã e foi fatiado o Saskaroff, vitória aí da empoderada que empata a partida 1x1. O empoderado ali desviou, deu pulinho pra trás, desviou de novo, fatiou, puxou o greve com pouquíssimo HP ali, o Saskaroff não conseguiu se defender, partida empatada, 1x1. Saskaroff vai pra cima, tenta dar ali o engage, a Lã tava longe já. A Lã por enquanto vai só se defendendo, esperando o momento certo, vai dançando ali pelos ataques do Saskaroff. Foi pra cima, tomou rigidez, a Lã tava longe demais, foi pra cima, tentou knockdown, não conectou. Mais um greve ali da Lã que passa direto, Saskaroff vai pro chão agora ali, como não foi prolongado, mas o Saskaroff puxa o escape mesmo assim. Novamente temos aí a Lã com a vantagem do round, a Lã tá só na cautela, só na estrategia, esperando ali o momento certo de engage do Saskaroff, puxando ali um knockdownzinho. Humilde, ela consegue aí pegar a primeira vantagem no round. Estamos chegando a 40 segundos, novamente o Saskaroff continua insistindo com a lança. A Lã tá pra cima. Parece que mais um greve ali do Saskaroff não conecta, o HP dos dois tá bem parecido. 30 segundos pra acabar a partida. A Lã foi pra cima, puxou o greve. Saskaroff novamente fatiado, não conseguiu responder a tempo ao engage da Lã. Ela ficou ali, passeando, fingia que não ia. De repente soltou os dashes, foi pra cima rapidamente, puxou o greve. O Saskaroff não tinha mais o que fazer. Vitória novamente da Lã, 2x1. O Saskaroff vai pra cima, tenta o engage ali logo de cara. Errou o greve, a Lã também não conecta o greve. Foi pro chão, Saskaroff. Lá vem a sequência da Lã, como prolongado. O Saskaroff com 24% ali é forçado a utilizar o escape. A Lã vai pra cima, vai fazendo a sua sequência. O Saskaroff tentou o greve, passou direto. Botou a mão ali, a Lã já tava longe. Tentativa de greve da Lã também não entra. A Lã vai pra cima, tentou o knockdown. O greve também passou longe de acertar. Saskaroff vai mais uma vez ali. Erra o greve de novo. Tentativa de rigidez não entra. Mais um greve da Lã agora. Pegou de longe, mas bugou. A Lã prolongou o combo mesmo assim. Saskaroff tá num cenário complicado. E vitória aí da Lã. Mesmo com o greve bugado ali, o Saskaroff foi pras costas dela. Ela conseguiu pular a tempo, prolongar o combo e fazer a finalização. Vitória aí da Lã de 3x1. E vitória!